E hoje tem Cozinha com Ferreira. Maria, que saudade de você. Eu vi a receita dela fazendo em casa, aí eu disse assim, Maria, eu quero. Ela disse, ah, pois então eu vou levar. E hoje a Maria assina a nossa cozinha, toda semana a Maria assina a cozinha do Ferreira Supermercado. E o Ferreira, você sabe, né, gente, você encontra tudo que você precisa na facilidade, comodidade, aí da sua casa também pelo nosso delivery. Ontem eu tava no Ferreira Supermercado e aí o pessoal disse, mas tu já tá aqui? Eu disse, gente, é vida real, é programa cedo, trabalho, deixa o Rafael José na escola, vai no supermercado comprar lanche, fruta, verdura, porque a gente tem que se alimentar. E aí segue a vida, né, Maria? É assim, não tem outra, não tem escapatória. Saindo daqui, volta pra vida real, né? Continua, aqui já é, Maria, aqui já é. A diferença é que eu estou, aqui vocês estão aí do outro lado da telinha, mas já é vida real. E o bom, gente, é que tem sempre um Ferreira Supermercado bem pertinho de mim. Aí eu passo no caminho, deixa eu parar logo aqui pra me comprar o biscoito do Rafael José, pra me comprar o vinho verde do Rafael José, a carninha. Gente, é coisa, viu, minha gente? É coisa! E graças a Deus a gente tem, sim, grandes parceiros que podem estar aí nos ajudando nesse desenrolado dia a dia, da vida corrida, deixando mais prática a nossa vida, né? E o Ferreira Supermercados é um desses, tá, gente? Ontem foi terça-feira, Operação Fecha Mês, terça-feira da carne, tinha muita promoção. E a vida tá cara, viu, gente? A vida tá cara. E como está? Menina, Maria! Eu disse, ainda bem que quando eu vou no Ferreira, eu tenho, ó, cashback também das compras que a gente tem pra quem baixa o aplicativo do Clube Ferreira, fica lá um cashbackzinho. Aí toda vez eu pergunto, minha irmã tem quanto aí no meu desconto? Eu sou dessas! Todo desconto é bem-vindo! Eu, hein? E quase todo dia eu tenho que estar no supermercado, porque a gente não compra de grande quantidade, né? Então, gente, fica a dica pra vocês, tá? Vai no Ferreira, baixa o seu aplicativo do Ferreira Supermercado, já garante um cashbackzinho aí, desconto nas suas compras, porque com certeza vale a pena, eu te garanto. E hoje é quarta-feira, dia de quarta-feira verde, de garantir frutas, verduras fresquinhas aí também. É por isso que eu digo que eu vou quase todo dia, porque um dia é promoção de outro, outro dia é promoção de outro. Pô, já sabe, mulher tu já tá aqui de novo. Eu disse, minha gente, ir ao supermercado é passeio, então pronto, viu? E como eu falei, tem sempre um supermercado do Ferreira bem pertinho de você. Meninos, tem aí a nossa promoção do dia pra gente compartilhar? Já solta aí, olha aí, ó. Coco verde, abóbora, pepino, melancia, R$1,98. Não tô dizendo, tem o que ir. Como é que o Rafael José adora melancia, tem o que ir. Ó, tem mamão, macaxeira, tangerina, pocã, R$4,98. Presta atenção, maracujá, não, maracujá não pode faltar. Maracujá e cebola branca, R$5,98. Suco de muro cujá. Uva vitória, maçã, R$7,98. Coco, pra você fazer o mingau de milho. Maria, bora fazer o mingau de milho. Maria, eu gosto tanto. Ô, Maria. Maria. E batata inglesa, R$6,98. Ontem eu até comprei o coco, viu, gente? Tomate, batata doce, R$2,98. Então, tem essas e outras promoções pra você aí, esperando por você no Ferreira Supermercado. Então não deixa pra depois, não. Vai todo dia, faz que nem eu. Então, todo dia... E também, assim, como a gente... São poucas pessoas em casa, não pode comprar muita coisa, porque senão estraga, né? Então tem que ser tudo de pouquinho. Sua família também, né, Ed, é pequena. Tem que ser tudo de pouquinho. Várias vezes ao supermercado. Isso, várias vezes ao supermercado. Eu sou daquelas que fica doente quando estraga alguma coisa. Fico pra morrer. Quando eu vejo uma coisa estragando, eu sou, pelo amor de Deus, estragando. Não pode. Estragar não pode mesmo. Pode não. Ó, gente, como eu já falei, Maria assina a nossa Cozinha com Ferreira. Cozinha com Ferreira. Supermercado Economia com Qualidade. Vem pra cá que hoje a gente vai fazer um bolo que eu já tô com vontade de comer, Maria. Eu, hein? Tá cheirando. Esse aqui é rápido, fácil, prático? É bem prático. E o bolo de milho, ele é bem versátil, né? Você pode... Tem, assim, uma infinidade de receitas de bolo de milho. Tem mesmo? Você pode fazer o bolo de milho de massa amanteigada, bolo de milho com coco, bolo de milho cremoso com requeijão. Então tem muitas variações que você pode estar fazendo. E um bolo de milho... Ó, o Siminego hoje já tem um lanche dele aqui na escola. Ó, Siminego, bolo de milho. Ele, hum, bolinho de milho, mamãe. E ele combina em qualquer época do ano. Qualquer época do ano, né, Maria? Não é só no mês de junho. É um bolo que é maravilhoso. Ele é muito bom. A gente aproveita aqui o mês de junho pra trazer essa delícia pra você. Gente, cartelinha de receita tá ok? Já compartilha aí também com o pessoal de casa, que eu sei que o pessoal de casa ama fazer bolo de milho, viu, Maria? E é tudo de liquidificador, Maria? Tudo de liquidificador. Gente, pois é muito prático mesmo, viu? Três ovos, uma lata de milho verde, 150 ml de leite, 180 gramas de açúcar, coco ralado, fubá e fermento. O fubá, eu sempre fico em dúvida do fubá, Maria. Por quê? Tem que ser fubá, né? Tem que ser fubá. Mas, não é que tenha que ser fubá. Tem um bolo de milho que você usa flocão. O trigo, o flocão, né? O flocão. Agora, trigo, você pode colocar 50 gramas, mas sempre tem que ter ou flocão ou fubá. Ah, tá certo. Pra ele ficar com um sabor mais... Aqui, então, se eu não tiver esse negócio aqui, como é o nome? Pode usar a massa de milho. Pode usar a massa de milho. O flocão ou a massa de milho. Como é o nome desse negócio aqui? Fubá. Fubá! É doida. E aqui, esse bolo também, Stefania, lá no início, quando ele começou a ser feito, ele era feito apenas com milho, água e sal. Então, porque ele é da cultura indígena, né? Então, quando faziam lá no início, era só isso, né? Não existia ainda também tantos ingredientes. E, com o decorrer do tempo, a evolução... Foram incrementando e colocando mais ingredientes. E aí, a gente usa a criatividade pra fazer o bolo de milho. Pode fazer ele de várias maneiras. Eu já falei. Até o bolo de milho formigueiro. Se você quiser. Não, amo, gente. O bolo de milho é muito bom, né? Meu Deus do céu. Ele é muito bom. Bora começar, Maria? Vamos começar. A gente começa por onde? Nesse bolo de milho, porque também é importante saber que a gente pode fazer ele com o milho verde mesmo, né? Mas nesse, eu não tô fazendo ele 100% com o milho verde. Eu tô fazendo ele com o milho de latinha mesmo. Que também pode a praticidade, né? Pode a praticidade. Mas o que eu fiz? Eu peguei uma espiga de milho, passei no liquidificador com leite. E aí, aqui, eu tenho... Vou botar um saborzinho mais natural do milho, né? Já gostei. Aí, você adiciona ele aqui no liquidificador e já... Ah, então aí é leite e milho? Leite e milho. Ah, tá. Aqui, só uma espiguinha mesmo, só pra dar aquele saborzinho mais natural. Ah, de... A gente tem aquele saborzinho de canjica, né? Adoro, gente. Aí, você vai misturar tudo, que é muito prático. Vai montando tudo no liquidificador. Tudo no liquidificador. Menino, olha só. Não tem... E aqui, e assim... É só a gema, Maria, aí? Não, é. Aqui, eu tô colocando as gemas, porque eu sempre gosto de bater as claras em neves. Em neves, né? Então, eu vou bater as claras em neves. Tá bom. Açúcar. Açúcar. Gente, anota aí, faz em casa, marca a gente, marca o Ferreira Supermercado. Aqui também a gente já coloca o milho e o fubá. E é milho de verdade. Não é bolo de milho de verdade, não é só aquele que passa o cheiro de hoje. É milho de milho de verdade. E já bota o fubá também? Já coloca o fubá também. Então, cuida aí, Maria, que já já eu volto. Finalizou já a batida do tudo aí, né? Bateu as claras em neves. As claras em neves. Nem precisa bater muito, né, Maria? Não, é pouquinho mesmo. Só mesmo pra adicionar um pouco de ar, tá bom? E aí ele dá uma leveza mais no bolo. E aí é só misturar aqui tudo. Olha só, gente. Olha como fica a massa. Fica bonita, né, Maria? Fica muito bonita. Muito bonita a massa. Gente, eu tô muito mais... É sério. Olha, quando eu tô fazendo em casa os bolos, as coisas, o pessoal diz assim, como é que tu fez isso? Oxi! Eu tô aprendendo lá no programa. Aí aqui é só misturar com cuidado pra não... Assim, ó, muito com delicadeza, né? Sem ansiedade. Sem ansiedade. Olha só, mulher, por que que tu não mostrou pra gente como é que tu bota essa paia, como diz o... Mas aqui é muito simples a palha. Não é simples coisa nenhuma, é simples prática. Olha só, você quando for colocar, você dá aquela dobradinha assim, ó, que é pra fazer o fundo, ó. Ó, mostra aqui, minha. Aqui, ó. A gente dobra aqui a palha e aqui a gente faz o fundo, vai montando. E como é que cola ela com manteiga? Com margarina, viu? Pode passar uma margarinazinha que aí vai colando. Ou se não quiser colocar, mas não precisa, ela vai ficar. Ah, entendi. Vai ficar tudo assim. Aí bota e não sapeca não, né? Não sapeca, ela dá essa douradinha, mas fica bonita. Maria tá fazendo o nosso recheio, é, Maria? Como é? Cobertura 3 leite. Ah, cobertura 3 leite. Não sei se apareceu na receita, mas é uma coberturazinha pra que combina com o bolo de milho. Ai, eu acho que tudo combina, mulher. Meu Deus do céu. Pô, vambora. A gente vai pro intervalo com a nossa cobertura 3 leite. Tchê.